Música Cabo Verde dá pontapé de saída na recessão de apoio por parte do Banco Mundial para combate à Covid-19 em África. O arquipélago vai adquirir e distribuir vacinas para quase 200 mil pessoas, cerca de 35% da população, incluindo 20% das classes prioritárias. O financiamento adicional de 5 milhões de dólares, segundo o Banco Mundial, vem apoiar os esforços do país para compra e distribuição de mais de 400 mil doses da vacina para a Covid-19, bem como de equipamentos de proteção pessoal, como máscaras e suplementos médicos, de modo a garantir uma implementação eficaz da campanha de vacinação. De acordo com o vice-presidente do Banco Mundial para a África Ocidental e Central, Cabo Verde tem imensa experiência com campanhas de vacinação e está bem preparado para dar início à implementação das vacinas, uma medida crucial para ajudar a segurar o futuro do povo cabo-verdiano para recuperar empregos e alavancar a indústria do turismo, particularmente impactada pela pandemia, diz o responsável Usmani Diagana. Informações disponibilizadas pelo Banco Mundial dão conta que o projeto financiará também o equipamento e transporte para uma cadeia de frio e melhoria da infraestrutura de saúde para ajudar na reabertura do país ao turismo. A economia cabo-verdiana tem sido afetada pela crise pandémica, com uma contração estimada para o PIB de 11% em 2020. A queda na entrada de turistas, segundo o Banco Mundial, está estimada em cerca de 70% em 2020, com a taxa de desemprego à volta de 20% e a de pobreza mais do que dobrou de 20% para 45% no curto prazo. Em resposta à pandemia da Covid-19, o Grupo Banco Mundial em Cabo Verde disse que respondeu rapidamente à solicitação do país e focou-se em três grandes áreas para salvar vidas, proteger os pobres e reconstruir melhor. Já tendo em conta o contexto de uma segunda vaga do coronavírus a causar grave impacto nas vidas e economias africanas, com o fechamento de escolas e negócios, o Banco Mundial afirma que estão a fortalecer os esforços para ajudar os países a comprar e a distribuir vacinas, testes e tratamentos e a vigorar os sistemas de vacinação, explica Osemani Diagana, vice-presidente do Banco Mundial para a África Ocidental e Central. Legenda Adriana Zanotto